Fala guys, beleza? Camel aqui, voltando para mais um vídeo desse glorioso jogo. Vamos ver o que tem pela frente agora. Caralho. Vai, eu não estou com a linha do... Armas... Não estou com a linha do que?! É muito bom, cara. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar arma pra ganhar dinheiro. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ai merda, ai merda, sobe. Puta merda, vamos matar. Vamos pegar, vamos pegar. Can't spare any reinforcements, you'll have to make do. O que tem aqui? Passão. Não, não quero isso. Vamos pegar, vamos pegar. 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 Arma, 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 arma. Arma. O que é isso? Precisa subir aqui? Precisa. Vai precisar. Agora que eu me lembrei. Vamos. Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah 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 This is a beast Ah É, Snake, tu vai ter que enfrentar cada um desses aí. Não pode ser. O que é isso? Show me your rage! O que é isso? Cara, destruíram um exército assim do nada, velho! Então assim gente, um é o Psycho Mantis do Metal Gear Solid 1, o outro é a Sniper Wolf, o outro é o Raven, e aquele Octopus ali é do Metal Gear Solid 2, que é o... que é o... os sólidos que tu enfrenta no final. Ei! O que mais? Acho que não. Aqui dentro tem um cara, velho. Eu tenho que ir lá pra cima pra pegar ele. Tchau! 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 E aí E aí E aí E aí e aí e aí a caquinha Quem foi isso? Não há ninguém aqui Eu vou pegar uma coisa Eu tinha pegado uma caixa Eu vou pegar uma caixa O que você está fazendo aqui? Eu vou pegar uma caixa 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 Armas? Armas? Persona Porra? Meu deus, que caro! Foge Pistola, metralhadora, rifle Bala Armas Car Basta Basta Personaliza Cabeça Basta Cabeça Pô, só 900? Perna? Não. Vamos para a bala, deixa eu comprar a bala, deixa eu comprar a bala, deixa eu comprar a bala. Há algo ali? Cara, tinha alguma coisa para pegar aqui se eu não estou enganado velho. Não entra, não. Cara, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tchau. E aí, você, sai daqui. Sim? Nós temos problemas de conexão. Vamos ver isso. Sim, senhor. Anacan, espera aqui. Vamos lá. 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 Commander! Nunca pensava que seria tão fácil. Mas esses resultados... Refrescante, não acha? Não! Não... Não! 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 Rejoice! We're not copies of our father after all. We are free of the shackles of fate. Snake, brother, we are free. Watch, Snake. Watch as I surpass my own origin. C'mon. Damn! C'mon. 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 Snake, se você não quer ser um prisioneiro para a morte, então vá. Ficarei seu destino. Ficarei seu destino. Ficarei seu destino. Ficarei seu destino. Snake! Ei! Ei, você está bem? Pegue-se! E aguardo vocês nos próximos capítulos. Falou, gente. Obrigado. Até mais.